Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Vendos dessa natureza precisam ser mais acreditados. Ter auditório cheio que deve aqui, é muito importante para nós que somos idealizadores de qualquer projeto de desenvolvimento. Então o que nós precisamos é que o povo acredite que isso dará resultado do futuro. Prefeito Silvio, o prefeito de Camacuã também, isso precisa ser acreditado. O desenvolvimento não vem aqui para fazer negócio, a gente vem aqui para trazer ideias de negócios. Os negócios ocorrem ao longo do tempo, então isso é para despertar interesse da comunidade. Não é para fazer isso assim, ah, aqui vai sair negócio. Não, aqui não sai negócio. Nós somos pesquisadores, somos empresários e viemos aqui mostrar o que é possível fazer para o futuro. O que está acontecendo hoje já foi pensado há muitos anos, agora nós temos que pensar no futuro, 10, 15, 20 anos. E essa ideia do Porto de Itapes aqui, eu quero dizer para vocês, agora há pouquinho, coloquei o seu Silvio Tejada, esse prefeito daqui, muito lutador, em contato com investidores para o Porto de Itapes. Fala rapidamente para nós sobre a Vinema, a história da Vinema. Bom, a história da Vinema é longa, tem mais de 20 anos. A Vinema é uma empresa que foi criada por mim, minha esposa, para desenvolver pesquisa e desenvolvimento em área agrícola, industrial, de agronegócio. Então é uma empresa que vem para instalar o seu complexo industrial, seis unidades no estado do Rio Grande do Sul. A Camacô será a primeira e duplicada, inclusive, um investimento em torno de 400 milhões de dólares para a Camacô. Isso já vai começar a acontecer.